Fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Seguinte pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Kia Rio. Primeiramente eu queria falar que como eu não tenho uma concessionária Kia aqui na minha cidade, Kia aqui, Kia aqui, uma concessionária da Kia, vírgula, aqui na minha cidade, vai demorar um pouco para eu fazer um vídeo presencial com o Kia Rio. Mas enfim, né? Nós vamos fazer aqui um vídeo... Eu estou gravando esse vídeo no dia 28, provavelmente realmente eu quero que ele vá nesse mesmo dia para o ar. Eu tinha outros vídeos para poder colocar assim, mas eu queria realmente falar agora do Kia porque é um momento bom de falar dele. Porque é o seguinte, o Kia se tornou um custo-benefício excelente hoje em dia e não poderia se deixar passar, né? Porque se você quer comprar um carro, todo mundo quer um carro que vale a pena pelo seu dinheiro. Então, o Kia Rio se tornou uma versão, um carro, uma opção maravilhosa para quem quer comprar um compacto hoje em dia. E vamos entender o porquê. O Kia Rio chegou no Brasil ano passado e não fez muito sucesso assim, né? Porque muita gente olhou o desenho dele, que é um desenho sóbrio, sem muita firua, muita diferença, sem muito chocante. Como, por exemplo, foi o HB20. E é um visual que, tudo bem, não agradou todo mundo, mas também não é uma coisa que desagrade. É um carro, na minha opinião, muito bonito. Teria muito bem um desse. Eu vou mostrar aqui outra foto, uma foto dele de Costa, né? Aqui da 4 rodas. Cara, esse carro é bem bonito. Tem uma versão lá fora que tem um pacote visual um pouco diferente, que seria bom depois aqui trazer para cá, né? Já que já vai trazer a nova remessa de carros. Porque esse carro, por enquanto, não é fabricado no Brasil, né? Nem é importado. Então, vamos ao porquê que isso tornou um ótimo custo-benefício hoje em dia. Quando ele chegou aqui, ele chegou pelo preço que é atualmente vendido, né? R$69,990, na versão de entrada, é X. E a versão seguinte, se não me engano, é a RX, ela sai por R$79,990. R$10.000 de diferença. E traz algumas diferenças de acabamento, tem uns equipamentos diferentes, tem a roda maior, tem freio a disco atrás, a versão mais cara. Enfim, ele chegou nessa faixa de preço de R$70.000 a R$80.000. E o que aconteceu desde o lançamento dele até aqui? O dólar subiu bastante e todos os concorrentes que estavam numa faixa de preço abaixo subiram, simplesmente subiram e passaram o valor do Kia Rio. Que ele não aumentou de preço do período para cá, né? As unidades que foram trazidas para cá continuam sendo vendidas por esse preço. R$79,990, na versão de entrada. E, se não me engano, ficou R$81, mas ainda por volta dos R$80.000, a versão mais cara. E aí, galera? Cara, é o seguinte, esse custo-benefício está muito bom. Porque, por exemplo, você tem um carro com um motor 1.6 confiável, um carro que, apesar de muita gente ter criticado, do mesmo jeito que criticaram o 208, por ter chegado aqui só com um motor 1.6 e por um valor desse, muita gente torceu um pouco o nariz. Mas, você pegando aqui a versão de entrada do Kia Rio, ele tem um motor 1.6, ok? É o mesmo conjunto do HB20. Até a plataforma do Kia Rio é a mesma do HB20, porém, o Kia Rio é um pouco maior. Na parte interna, o porta-mouse eu acho que é o mesmo tamanho do HB20. Motor e câmbio e plataforma é compartilhada do HB20. É uma parceria de projeto. Esse carro aqui, né, essa aqui é a versão SX, né? Essa aqui foi a comparativa que a motor 1 fez com o Onix. Vou até mostrar depois aqui outra... Acho que tem outra foto aqui, ele do Adinho aqui do Onix. Enfim, esse carro aqui custou hoje R$ 69,990. E você pegar, por exemplo, um Gol MSI automático básico, ele já está custando R$ 67 mil. Um Gol básico automático. E tem um pacote opcional do Gol que acrescenta rodas de giga leve, tem freio na... o freio não, é o vidro nas quatro portas, o monte multifuncional, tem multimídia e tudo. E o carro pula para R$ 70 e poucos mil reais, R$ 75, se não me engano. Ou seja, você pode levar um carro maior, com mais equipamentos, né? Principalmente de segurança, porque o Kia Rio já vem com controle de tração, estabilidade, uma estrutura melhor do que um Gol, né? Pela categoria C superior. O Gol, na categoria dele, ele consegue ser um carro seguro, mas... Quanto mais caro o carro, mais tecnologia e segurança ele entrega. Então, um Kia Rio básico, ele é só um pouco mais caro do que um Gol MSI básico. Um Gol completo, que por mais completo que ele seja na categoria dele, não encosta nos equipamentos do Kia Rio básico, se torna um excelente negócio. Aí, por exemplo, aqui nós temos... Agora, vamos botar o Kia Rio com os concorrentes da categoria dele, né? Nós temos o Polo, Comfortline, né? Não vamos botar o Highline, porque é muito mais caro e o preço também vai lá em cima, mas o Polo Comfortline 1.0 custa R$ 79 mil reais, que é o valor da versão, essa daqui, a versão mais cara do Kia Rio, nessas fotos aqui, por causa das rodas maiores e o freio a disco atrás, só que não vai conseguir mostrar, porque a roda tá... Mas é esse... É, dá pra ver um pouquinho ali o freio a disco. Essa aqui é a versão mais completa e o Polo Comfortline compete em preço com essa agora. O Polo Comfortline, que não é o mais completo, tá R$ 79 mil reais também. Aí, nós temos o próprio HB20 também, que é um concorrente direto do Kia Rio, e ele ainda tem um preço um pouco parecido com o do Kia Rio. A versão das fotos aí é a Vision Pack, ela custa R$ 69 mil, R$ 990 também. Mas ele, porém, tem alguns equipamentos que o Kia Rio não tem. Por exemplo, temos presente aqui no... Caramba... Airbags laterais, né, que o HB20 tem. E, comparando com o Onix, que também o Premier 1.0 custa... É... R$ 78 mil reais hoje em dia. Tá chegando perto dos R$ 80 mil. Se não me engano, o Onix Plus chegou nos R$ 80 mil e pouco. Mas, o hatch Premier, ele custa R$ 78 mil e também tem alguns outros equipamentos que o Kia Rio não tem. Por exemplo, ele tem os airbags de cortina, fora os laterais também. Wi-Fi a bordo, um monte de equipamentos pequenos assim que dá certo. É... Estaciona sozinho e tudo. O Kia Rio, quando comparado a esses carros com mais equipamentos, ele fica um pouco apagado. Mas, a versão de entrada dele tem um custo-benefício excelente. Porque, por R$ 10 mil a menos do que Polo, do que HB20, do que o Onix, ele concorre com carros de categoria inferior, com o espaço da categoria superior e alguns equipamentos que não se encontram em compactos, né. Então, ele, em vez de competir com o Onix, com o Polo e com o HB20, ele compete com a galera de baixo, né. Que é o Gol, ele compete com as versões mais completas assim também do... O Argo tá na categoria do Onix também, do HB20. O Argo também tá um pouco mais caro. E ele também tem alguns equipamentos que são opcionais. E que o Kia Rio faz com que se torne um ótimo negócio hoje em dia, gente. Você pode encontrar um porta-malas bacana. E aqui você... Eu tinha separado aqui essa foto do Gol pra poder mostrar também. Porque esse aqui é a versão completa com ódio de Gaveve, tem o... O pisca aqui no retrovisor, o farol de nebulina. Mas esse carro aqui custa hoje em dia R$ 70 e poucos mil reais. Muito... Alguns... Você consegue economizar uns R$ 4,5 mil reais comprando um Kia Rio da versão básica. Levando um carro maior. Então, hoje em dia vale muito a pena. A desvantagem dele para o HB20, no quesito se comparar aos dois, é que o HB20, apesar de ter o mesmo motor, mesma mecânica em si, câmbio também e plataforma, o HB20 tem uma concessionária maior, né? Tem um número de concessionárias muito maior. Porque aqui ainda é um pouco... Tá desbravando ainda alguns locais do Brasil. Então tem muito menos concessionárias daqui. Eles se encontram mais nas capitais, né? Aqui na minha cidade tem concessionária da Hyundai. Mas não tem da da Kia. A vantagem, entre aspas, né? Que você encontra também como... Tem como fazer revisão do Kia em toda concessionária Hyundai. Porque a mecânica se aplica exatamente a mesma. Então, gente, se você quer comprar um carro com um custo-benefício muito bom, o Kia Rio hoje em dia vale muito a pena. Nessa data, né? É de janeiro de 2021. Quando acabar essa remessa do Kia Rio que a Kia trouxe, a primeira eleva, aí ele deve vir com o dólar atualizado, né? Que o dólar na época que ele veio estava a menos de 4 reais. E agora passa dos 5. Pode ser que o Kia Rio venha com um valor um pouco maior. Acompanhando o crescimento que todos os hatches tiveram. Então, se você quiser comprar um custo-benefício bom, é agora. Você tem que conhecer o Kia Rio. Ver se você gosta dos equipamentos dele. O espaço que ele tem. E comparar realmente com carros não da categoria dele hoje em dia, mas do preço. Porque, imagina, se você levar um Kia Rio com o valor que você leva um Gol, é um negócio a se pensar, galera. Então, essa é a dica de hoje, assim, né? O vídeo de hoje falando sobre esse negócio. Um ótimo negócio, um bom custo-benefício para você comprar, levar para casa. Um carro confiável, bonito e bem equipado. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, escreva nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Então, é isso. Valeu. Falou!